e olha o tanto de rede aqui colocada essa aqui é a parte dos meninos jovem tá aí o nosso irmão israel geyser agora meu mano esse aqui é o israel primeira vez no canal o israel aparecendo corinthians ali o nosso irmão neto também tá olhando o celular daqui a pouco vai participar de um futebol aqui a parte do pessoal jogava um pouquinho né tá aqui o o jefferson pra você que não conhece o canal do jefferson eu vou colocar nas inscrições aqui olha aí viu só videogame né só game só game pra você que gosta de game segue lá o suíte master bom na suíte master que tá aqui a irmã socorro né a irmã eurides e a irmã erica e adriane e o bruno ali o bruno aqui o bruno aqui aqui o alefe tá aí o rapaz ele é parece ser rap né não chegamos tão perto não porque senão desfoca isso aí tem o canal tem tem canal no youtube ou rede social para o pessoal seguir lá ainda não mas só o instagram é alefe7 oficial e o facebook é alefeigo beleza eu vou colocar aqui na descrição embaixo para você que gosta de um bom músico tem aquela música é isso aí é o alefe aí os moleques falou que manja aí ó tá o ele que tá manjando aí aquele que está feliz diga amém aquele que está feliz diga amém ouvido soda me é isso aí o eu gotta rumors eu tô lá eu sei a favor cê woman Seis e pouco da manhã Seis e pouco da manhã Seis e pouco da manhã Tá aí, foi aqui que eu dormi mesmo Dentro do carro Um ventiladorzinho lá Como ele tem teto solar Um ventiladorzinho em cima Aqui é a parte que a gente guarda a comida E tudo mais Estendi a minha camisa aqui Aqui é a parte do ventilador Pra ventilar o teto solar Aí dormi bem aqui Bacana Deitei os bancos A Gabi não aguentou Peguei e deitou Tem uma bagunça lá dentro A Gabi não aguentou E foi deitar junto com ele Aqui as duas achando que vai fazer foto Achando que eu tô fazendo vídeo E eu comendo sempre Micaele O finalzinho E outras que já acordaram Quer dizer, nem dormiram na verdade Escovando aquele dentinho O pessoal já tá Se divertindo um pouco O pessoal já tá Volvendo E assim o nosso dia por aqui acabou. E ficamos por aqui, até a próxima. Pra você que segue o nosso canal, se inscreva no canal se você não é inscrito. Ative o sininho, dá o like, comente o local que você quer que a gente participe. Sei que a gente ficou um tempo sem postar vídeo, mas esse aqui é pra postar e pra gente poder cada vez mais postar mais vídeos novos. Oh man, I love you, passeio, I love you, everybody. Foi bom né? Yes, very good man, very good. I love you so much. E até o próximo vídeo. E é nóis, que heróis. Valeu galera. Hello, bye. Valeu, tchau. Tchau.